Gente, e constantemente a gente fala aqui sobre problemas de endereço, né? Localizar um endereço em Três Lagoas é uma tarefa muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, essa questão da falta de endereços aqui em Três Lagoas é um problema antigo, não é de hoje. E moradores de uma travessa popularmente conhecida como Viela aqui em Três Lagoas não estão recebendo suas correspondências. Sabe por quê? Pelo simples fato de que mudaram o nome da travessa e agora ela não existe mais aí para os Correios. Esta é a Travessa A. Ela está localizada entre a rua Generoso Siqueira e a avenida Eloy Chaves e fica no bairro Vila Nova. Até aí, tudo bem. Mas o problema começou quando os vereadores de Três Lagoas resolveram mudar o nome da Viela para fazer homenagens. Começava aí a dor de cabeça dos moradores da Travessa A. Vejamos na conta de luz. Está Viela Ademar Monteiro. Já na conta de água, Rua Valdomiro Ferreira Fernandes. Com todas essas alterações, a travessa ficou inexistente para o sistema dos Correios. A placa de identificação está aqui, bem na esquina da avenida Eloy Chaves, identificando Travessa A. O problema com essa questão de muda de nome, quer homenagear, troca de nome de novo. Os moradores da Travessa A, aqui no Vila Nova, não recebem nenhuma correspondência. E o problema está nos Correios. Não existe a Travessa A. Não recebo nada, Israel. Cartão não vem, fatura não vem, conta de telefone não vem. Estravia tudo. Na minha ida aos Correios, eu conversei com o gerente de distribuição. Ele simplesmente alegou, a Viela não existe. Houve uma lei municipal na qual se alterou o nome da Travessa. As contas de água e luz só chegam por conta do leiturista que passa de casa em casa. Fizemos mais um teste, agora, pelo sistema de georreferenciamento do celular. Pedimos a localização e lá está, Viela A. Entrei em contato com a Câmara Municipal, na pessoa do senhor Ubiratã, Bira. Ele me encaminhou via WhatsApp, o PDF, na qual se alterava realmente o nome dessa Travessa em abril de 2016, estamos em 21. Em 2016, houve uma alteração da lei, uma lei municipal de 5 de abril. Em outubro, houve a revogação dessa lei. Então, essa Viela voltou a se chamar Travessa A. Desde então, a Travessa ficou inexistente para os Correios. Nós temos aqui, nessa Viela, é uma Viela morta entre a Generoso Siqueira e a Eloy Chaves. Temos quatro moradores e não recebemos mais nada. Os Correios, para eles, não existem mais a Travessa. As placas de identificação estão lá para comprovar o nome da Travessa que existe há mais de 50 anos. Um morador cansado de não ser atendido, nem pelos Correios, muito menos na Câmara Municipal de Vereadores, pede ajuda. Correto. Há mais de 50 anos. Eu tenho 48 anos. Cresci com essa Travessa, chamando Travessa A. Vim morar agora. Fui feliz em vir morar aqui na Travessa da minha família, que moram aqui. E, infelizmente, não recebo mais correspondência. A minha única saída, gente, até digo, procurei a TVC. Acho que foi a melhor forma de tentar interagir com o Poder Público e com os Correios para que façam a devida tratativa. Eu cansei de não ter minhas correspondências chegando em casa. Acho que eu, como pessoa, como cidadão, como morador, tenho esse direito. Obrigado. Obrigado.